Na última sexta-feira, o deputado José Nelton esteve em Quirinópolis e anunciou mais emendas para o nosso município. O deputado José Nelton conseguiu R$ 600 mil para a gente fazer transporte de graça, pessoal, e as coisas que fazem mesmo. Ele precisa de um centro municipal de imagem, com homografia, com radiografia, com tomografia. O deputado pegou ele e deu a notícia. R$ 1,2 milhão para a corra de tomografia. O país está entregado. Eu acho que até o final do ano, nós entregamos todos os compromissos que nós fizemos aqui. Ou seja, está comprando os dois ônibus. Nós vamos entregar dois ônibus pela primeira vez. A cidade terá um transporte gratuito. O direito de ir e vir é sagrado. Você me pediu também. Nós vamos mandar o dinheiro para a compra de um aparelho de tomografia. Mandamos para emordiados. Mais uma parceria forte entre o deputado e a Prefeitura de Quirinópolis.